Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje, gente, como eu havia falado para vocês, estou atendendo o pedido das notificações. Essa semana a gente está vendo uma sequência de sabões líquidos sem soda, gente, para as pessoas que têm medo de estar mexendo com soda cáustica. E eu vou estar passando hoje para vocês, gente, vai ser o líquido de coco, mas antes da gente estar começando a receitinha, eu vou estar mostrando para vocês aqui os nossos produtinhos que fizemos aí, né, que já está no canal aí, o nosso homo líquido aí, gente, a partir de um litro do Lauril de Mercado, o nosso homo líquido, gente, que é a partir de um litro do homo líquido do Mercado, vou estar mostrando o nosso amaciante, como ele já está feito com sabonete Dove, gente, está maravilhoso, o nosso homo líquido, os 55 litros e o nosso detergente transparente, gente, vou estar começando mostrando agora como que está aqui já, em dois dias, olha aqui, o nosso homo líquido é a partir de um litro de Lauril, gente, para quem tem acesso a esse Lauril aí, gente, está espumando até a 11ª geração, você não tem noção de se que não, olha isso, só que, como eu falei no vídeo dele, como não é fácil estar encontrando em qualquer lugar do nosso país aí, né, gente, eu vou estar passando essa receita em várias formas que essa seguidora passou aí para a gente, que é maravilhosa e fácil de fazer, agora aqui é o nosso homo líquido, gente, olha isso, que maravilha, gente, ficou igualzinho, né, e rendeu 16 litros, olha isso aqui, que maravilha, olha isso, vocês sabem que eu gosto de mostrar tudo, olha aqui, agora eu vou estar mostrando o nosso amaciante, como eu falo para vocês, olha a tranquilidade que isso aqui está caindo, gente, olha isso, está igualzinho no mercado, e o perfume, gente, façam, fica na roupa, viu, olha isso, está virando aqui para não estar mostrando marquinha, mas não tem jeito, né, gente, olha isso, agora mesmo, eu vou estar dando uma paradinha, vou estar levando, antes de começar a receita, eu vou estar mostrando todos os produtinhos, vamos estar vendo o nosso homo líquido ali, né, de 55 litros, e o nosso detergente transparente, só um minuto. Olha aqui, gente, como que está o nosso homo líquido, olha isso, que maravilha, gente, para as pessoas que não têm medo de estar mexendo com soda, pode estar fazendo ele, é o sabão, como falei para vocês, né, gente, é uma receita muito grande, eu tenho que estar mostrando para vocês o passado dos dias dele, olha aí, está maravilhoso, e aqui do lado está o tamborzinho do detergente transparente que ficou, o detergente, né, gente, olha isso aqui, olha isso aqui, quem não fez, gente, façam, vocês que não têm medo de estar manipulando soda aí, né, mas está fazendo com cuidado, viu, agora eu vou estar voltando para a nossa receitinha ali, queria estar mostrando para vocês tudo no começo do vídeo. Voltei, gente, já posicionei nossa bacinha aqui, gente, nessa bacinha tem 7 litros de água, e aqui, vamos estar colocando aqui 6 detergentes desse aqui, eu vou ter que mostrar a marquinha dele, né, para vocês verem com qual marca que a gente está fazendo, aqui de 90 centavos, de coco, gente, que é maravilhoso, então são 6, né, então são 3 litros dele, gente, 3 litros desse detergente, o branqueador que a gente vai estar usando aqui, são 2 oxigenadas dessa aqui, volume 40, cremosa, gente, essa receita aqui vai sair super em conta, viu, fazendo as contas aí que ela vai estar saindo por 7 reais, a gente vai estar fazendo aqui 10 litros de sabão líquido de coco já com tiramante, aqui, nessa marinequizinha aqui tem 7 colheres de bicarbonato, e o sal a gente vai acrescentar juntas aqui, vamos começar agora, está acrescentando aqui o bicarbonato, gente, é só virar aqui e a gente vai mexer aqui para encorpar, olha isso, eu estou passando várias formas, gente, porque essa receita está chegando aí para várias seguidoras, mas de repente a sua cidade você encontra aqui, Lauril, na outra não encontra, passei com o homo líquido, o homo líquido de repente na sua cidade já encontra, na outra já é super caro, então vamos estar passando várias formas aí, que cheguem para uma, cheguem para a outra, depende do nosso bolso naquele momento aí, né gente, e a gente pode estar fazendo aquela receita ali com aquele produtinho que a gente está querendo, mas esse aqui vai ficar limpando, gente, bastante, a contira mancha, potente, né, vocês conhecem a oxigenada e cremosa, que ela limpa bastante, tem várias receitinhas nossas aí, né, desse modelo, olha aqui gente, dissolveu super rápido o bicarbonato, agora vamos acrescentar aqui, começar a acrescentar o 6 detergente, e depois a gente vai estar colocando o nosso salzinho 1 kg, essa receitinha já é diferente das outras gente, mas porém, seguindo, né, os dois ingredientes aqui, o tira mancha a gente vai pôr depois, finalizar a receita todinha, que gente, pode virar super rápido, não tem problema, essa parte eu não gosto de estar dando uma parada, vamos ver aqui o que eu vou fazer, colocar aqui o 6 junto com o 6, olha isso, ficar no fundo da garrafinha, a gente vai lavar uma louça, depois, né gente, depois de pronto, não pode estar acrescentando água mais, olha isso, vou estar pegando aqui mais um, terceiro, olha aí gente, que bonito, então gente, vamos estar levando várias e várias receitinhas aí, que cabem no bolso de todo mundo, né, eu vou estar pegando aqui, quarto, deixei com cuidado, para não estar levantando muita exclamação, né gente, olha isso, olha aqui, eu vou estar pegando o quinto, e eu vou estar mostrando gente, sempre está tirando e deixando ali, para vocês estarem acompanhando o produtinho, vocês viram ali, que eu não gastei nada ainda, do meu amulíquido, nem do detergente, para vocês estarem acompanhando, viu, só vou estar mexendo ali, depois que passaram os dias, que eu falei para vocês, do respiro dele, está pegando outra aqui gente, gente, ele já está engrossando só, fumo e carbonato, gente do céu, agora não teve como, um barulhão aí, de um carro de som, é o dia inteiro hein gente, é só começar a gravar, começa, é carro de som, é carro de rua, passando com som muito alto, olha isso, já foi, o último detergente aqui, agora amigas, vamos começar a acrescentar aqui, o nosso sal, está colocando aqui, na nossa marinequizinha, gente ó, está aqui, vou estar pegando agora, vou colocar aqui, duas colheres, gente bem, generosa, para a gente começar a acrescentar, vamos começar com duas aqui, nosso salzinho, está aqui do lado, e vamos ver junto, quantas colheres, a gente vai estar levando, Vânia, eu posso fazer com qualquer detergente, não gente, cada detergente reage, de um jeito, com a quantidade de sal, mas vai estar vindo, essa receita, gente, com várias marcas, vocês não se preocupem não, esperem que a sua, se não for essa sua receita, esperem que a sua vai chegar, viu, que gente, já foi duas colheres, mas a gente vai acrescentar mais, ele já está pegando forma, olha isso, que bonito, Vânia, vai limpar, vai gente, vai limpar, vocês podem, passam sem medo, duas, né, estou mostrando mais duas aqui, mais duas colheres, gente, foram para quatro, está tomando uma forma, já, maravilhosa, olha aí, que bonito, rapidinho, vocês vão estar fazendo, essa receitinha aqui, gente, vai ter o seu, sabãozinho de coco, porque quem é amante de sabão, gente, ele é super caro, essa linha, ela é toda cara, né, olha aqui, já está, gente, olha a grossura que já está, vamos pôr mais duas colheres, e vamos ver aqui, se com seis colheres, ou oito, vai ficar na grossura que nós queremos, olha isso, mais duas colheres, gente, para seis, gente, enquanto eu estou colocando esse sal, quero falar para vocês aí, seguidores aí do canal, olha dicas caseiras, chegou para mim, gente, duas, duas, dois comentários, que tem uma amiga nossa aí, que tem um canal, o nome dela é Elisete Romanelli, e ela está, gente, com um problema de saúde seríssimo, descobriu que está com câncer, de mama, gente, e está pedindo nossa ajuda, então, amigas, eu convoco todas vocês aí, seguidores do canal, Vânia Dicas Caseiras, que uma doença dessa, mexeu com uma, gente, mexeu com todas, né, então, vamos ser solidárias com ela, vamos entrar no canal dela, vamos ver como que a gente pode estar ajudando ela, porque, só me avisaram, Vânia, fala aí no seu canal, gente, eu peço vocês, é de todo coração, porque, uma doença dessa, é uma doença que a gente tem, que está solidárias com ela, né, mexeu com uma, mexeu com todas, né, então, vamos estar juntas aí, com ela nessa luta, eu não a conheço, gente, mas, já está aqui, não quero ajudar, eu vou estar descobrindo, como eu posso estar fazendo a minha contribuição aí, para estar ajudando, que ela está precisando para fazer exames, então, vamos entrar aí, que seja qualquer coisinha que a gente possa estar ajudando, nós vamos estar ajudando ela, viu, eu queria passar isso para vocês, que vocês entrem no canal lá, gente, e vamos ver o que a gente pode fazer por ela, bom, peço, a cada uma de vocês aí, bênçãos e anjos do canal, vamos ajudar, olha aí, gente, a grossura que já está, eu vou colocar só mais duas colheres, gente, com oito colheres vai ficar suficiente aqui, olha que bonito, vou estar pegando aqui rapidinho, minha conchinha caindo, o vídeo fica acertado, viu, gente, gente, vou deixar com seis colheres mesmo, ele já tomou muita forma aqui, ó, mexi por uns dois minutos para ver, ele já engrossou, olha isso, então, são sete colheres de bicarbonato, gente, e seis de sal, ficou maravilhoso para essa receita, agora eu vou estar acrescentando aqui, as duas oxigenadas, né, para estar fazendo um branqueador nessa receita, e está pronta, gente, olha aí, levamos para dez litros, né, só com esses três litros aqui de detergente, pagamos um preço maravilhoso, olha esse aí, vamos colocar lá oxigenada, e depois eu vou estar levantando aí, pertinho para vocês verem a grossura, que eu vou começar agora as duas, mexendo, gente, sempre, né, para estar encorpando, olha isso, vou indicar para vocês pegarem, ver isso aqui, engrossou mais agora, gente, agora aqui, eu vou estar pondo uma aguinha, porque, gente, está maravilhoso, meu Deus, que receita, gente, sempre no final do vídeo, com a receitinha que essa seguidora mandou, gente, vai estar o nominho dela aí, viu, Maria de Fátima, gente, abençoada do canal aí, compartilhou essa receitinha aí, com todas vocês, porque, para quem tem medo, está mexendo com soda, né, gente, isso aqui é maravilhoso, olha aqui, segunda, vai chegar, gente, receitinha para todos vocês aí, não fiquem tristes, fala, Vânia, eu não achei esse detergente aqui na minha cidade, não fique triste, vai ser feita com outros detergentes aí, para vocês, canal, esse ano vai estar com um investimento pesadíssimo, em todas as receitinhas, a gente vai vir com todas as marcas aí, para vocês, porque, de repente, você e vocês só confiam vendo a gente fazendo aqui, então, a gente vai fazer juntas aqui, bom, não fique triste, não, Vânia, essa receitinha, não achei, esse detergentezinho, eu achei aquela outra marca, espere que vai estar vindo com a outra marca também, viu, vou estar fazendo várias marcas, esse aqui eu vou estar tirando dois litros dele, gente, o outro eu vou estar doando, esse sabão todinho, para uma pessoa que é muito querida para mim, vou estar passando essa receita para ela, ela só usa, muitos de vocês já viram falar aí, no canal, que ela usa essa marquinha, só sabão de coco, mas vai estar vindo com soda também, não fiquem tristes, logo vai estar vindo a receita esperada com soda cáustica, olha aqui, como que está, que maravilha, vocês sabem, né, como eu falo sempre, tudo que tem bicarbonato, gente, ele vai ganhar forma, até três dias, e eu sempre estou mostrando aqui para vocês, tá bom, olha que eu vou estar colocando na garrafa, eu vou estar mostrando de pertinho para vocês, eu vou estar dando mais uma mexidinha por dois minutos aqui, gente, para encorpar, essa água oxigenada aqui, para estar fazendo esse branqueador aqui, mas é esse que é a receita, gente, super fácil de fazer, olha a forma que está tomando isso aqui, está engrossando, gente, mas depois que a gente colocou a água oxigenada aqui, olha que bonito, e a espuma desse aqui, o perfume que está, está dando uma paradinha aqui, para estar colocando na garrafa e volto, mostrando para vocês, gente, me enchi por uns dois minutos, voltei aqui para a gente tirar dois litros aqui, está na garrafinha de coca, gente, super seco e esterilizado, viu, se não tiver, faz o produtinho perder e depois, viu, vamos colocar, porque esse aqui a gente vai estar acompanhando aqui no canal, vou deixar ela para a gente ver, como que vai ser a reação após três dias, viu, vocês sabem que eu mostro em todos os vídeos aí, como que estão os produtinhos, para vocês estarem acompanhando, olha isso, vai dar uma espuminha aqui, gente, olha aqui, agora eu vou colocar ela ali para baixo, vou ter que estar dando uma paradinha, amigas, porque vai dar um espumão ali em cima do fogão, só um minutinho, gente, voltei, olha aqui a nossa garrafinha que eu tirei, para a gente ficar acompanhando, nossa garrafinha de coca aqui de dois litros, vou estar mostrando de pertinho para vocês aqui, a consistência dele nesse momento, olha isso, olha isso, que maravilha, Vânia, vai engrossar mais? Vai, esperem que vocês vão estar acompanhando ele em todos os vídeos aí, nós podemos enfiar o pé no sal, gente, porque senão pode estar fazendo ele desandar, então foi sete colheres de bicarbonato, e seis de sal para essa receita, ficou maravilhoso, vocês vão ver a consistência que ele vai chegar depois, vai ficar um sonho, olha isso, a consistência que ele já está aqui, teste da espuma, gente, dispensa, porque é isso aqui, gastamos aqui sete reais, rendeu dez litros, no sabão líquido de coco, já com tira manchas, então ficou super em conta, gente, esse copinho aqui, amigas, o copinho quebrado, vou virar aqui de volta, senão vai estar dando prejuízo no nosso bolso aqui, vai chegar menos para a nossa amiga, vou ter que completar aqui agora, olha aqui, voltei, vou completar, olha gente, vou estar finalizando o videozinho, dispensa o teste da espuma, vocês sabem, vocês vão estar acompanhando todos os meus produtinhos, mas eu mostro tudo nos outros vídeos aí, como que está após três dias, após uma semana, olha gente, eu queria estar mandando uma mensagem para a Elisete aí, para ela ficar firme, que Deus vai estar dando força para ela passar por essa batalha aí, gente, com essa luta aí, contra essa doença, né, mas eu falo, gente, que tem vários cânceres aí, né, não é só de mama, tem um câncer da alma aí, né, gente, que é uma doença, que a pessoa entra em depressão, fica anos ali naquela doença, sofrendo, né, para lutar, para estar saindo aquilo ali, tomando remédio controlado, eu considero aquilo ali também, porque a pessoa luta, quer sair, quer sair, não consegue, mas eu falo, amiga, você vai sair dessa, luta, e a gente, que eu, e todas as bênçãos e anjos aí do canal, Vânia e Dicas Caseiras, o que depender da gente, a gente vai estar fazendo, a gente vai estar entrando no seu canal, vamos achar o seu contato, gente, o seu link aí, vamos estar te ajudando aí, de alguma forma, tá bom? Espero que todos vocês aí, gente, que eu sei, vocês me acompanham aí, todos os dias, eu tenho certeza, que vocês acabando de ver esse vídeo, que já vai estar entrando no canal dela, e já vai estar vendo uma forma aí, de cada um da gente poder ajudar, com um pouquinho que a gente tem, a gente pode estar dividindo, com o nosso próximo aí, mexeu, essa doença mexeu com ela, gente, mexeu com a gente também, porque é uma doença que, no primeiro momento, eu acho que a pessoa, né, dá um baque, mas Deus dá força, Deus dá força, e ela vai lutar, e ela vai sair dessa, e a gente vai ver esse testemunho aí, no canalzinho dela, ela firme e forte, fazendo as receitinhas delas aí, tá bom, gente? Gente, olha, depois dessa aqui, eu preciso de me recompor, para terminar essa receitinha aqui, gente, espero que vocês gostem, gente, dessa receita, compartilha nas redes sociais, por mais um pedido aí, dos seguidores aí, atendidos, gente, se inscrevam no nosso canal, vocês vão estar ajudando o canal a crescer, e vocês, amigas que estão inscritas no canal, Vânia Dicas Caseiras, gente, eu agradeço cada uma de vocês, e entrem lá, gente, vamos dar força para ela, tá bom? Fiquem com Deus. e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL